A Microsoft cometeu um erro básico no servidor dela, deixou uma interface de sistema, um serviço web aberto, sem autenticação, e com isso vazou informação de 65 mil companhias ou mais. E pior, está negando que seja uma vulnerabilidade, dizendo, ah não, foi só um erro de configuração, que não é uma vulnerabilidade, coisa e tal. Desde quando falta de configuração não é uma vulnerabilidade? Vamos entender o que aconteceu exatamente, o risco desse tipo de coisa, e principalmente que sim, configurar errado, codificar errado um endpoint, um serviço na web, é uma falha de segurança, é uma vulnerabilidade. Vamos ver em detalhe isso, essa notícia foi trazida por James Pisse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, finalmente, depois de alguma semana sendo questionada, a Microsoft finalmente veio a público e assumiu que houve um problema que permitiu o vazamento de dados de 65 mil companhias que fazem negócios com a Microsoft. Quais são essas companhias? São as companhias que usam alguns frameworks da Microsoft, alguns negócios diretamente com a Microsoft. Tem muita gente que faz, por exemplo, autenticação usando ferramentas da Microsoft, tem um monte de gente que faz interações com a Microsoft, né? E, lógico, a maior parte dos sistemas operacionais usados no mundo hoje ainda é o Windows, então a Microsoft está envolvida nisso, o pacote Office também ainda é dos mais usados, embora em ambos os casos a Microsoft não tenha mais a predominância que já teve no passado. No passado era praticamente 100% das pessoas usando Windows e Office. Hoje em dia já não é tanto assim, já tem muita gente usando Linux, muita gente usando os pacotes da Google para edição de texto e etc. Mas ainda é o sistema operacional Windows o mais usado e o pacote de editoração, o Microsoft Office, também o mais usado, né? Então, o que tem de importante nesse tipo de vazamento? Primeiro, é um business to business leak. Ou seja, não era algo que envolvia pessoas físicas, envolvia apenas empresas. Mas havia sim, de fato, esse problema foi identificado no Azure Blob Storage, foi identificado em 24 de setembro, ou seja, algumas semanas atrás, pela companhia Sock Radar, que avisou isso para a Microsoft. A Microsoft ficou esse tempo todo dizendo que não, não tem vulnerabilidade nenhuma, que não é um problema, é coisa e tal. E no final das contas, eles conseguiram mostrar que dava para tirar informações de lá, que realmente deu para ver a informação que era uma vulnerabilidade. Isso é uma coisa que acontece em muitas empresas e é um comportamento muito ruim. Essa ideia de você minimizar o problema de uma vulnerabilidade, tem que tomar muito cuidado. Porque se você fala que a vulnerabilidade é séria, mas está tomando medidas para corrigir o problema, a coisa é mais bem vista por quem foi afetado por essa vulnerabilidade. Se você minimiza a vulnerabilidade, dá a impressão de que você não vai dar o enfoque correto, não vai dar o peso correto para corrigir aquele problema. Então, uma das coisas que aconteceu com essa vulnerabilidade foi justamente que a Microsoft fez um certo corpo mole. Não é tão sério assim, não é bem uma vulnerabilidade. E aí, agora o que ela falou foi justamente que o que aconteceu era um entry point, um serviço web, um serviço hash, que teria sido mal configurado e não estava exigindo autenticação. A gente já falou inúmeras vezes desse tipo de problema. Eu mesmo, no meu site, no site safesource.com, a gente já teve um problema desse tipo. Eu mostrei para vocês que era um problema, corrigir o problema e coisa e tal. É um problema muito comum em desenvolvedores. Por quê? Porque você faz o sistema web service imaginando que ele vai ser chamado pela página sua, pelo seu próprio sistema. Então, você não se preocupa muito com a segurança ali. Todo desenvolvedor está em cima da hora, está correndo para entregar o produto, para entregar a funcionalidade. Então, nas páginas visíveis para o usuário final, a gente toma cuidado de segurança, presta atenção para não ter furo, mas, às vezes, no serviço, o cara esquece de checar se a pessoa está logada e coisa e tal. Esquecendo o quê? Se qualquer serviço web, hash, soap, qualquer tipo de serviço web, pode ser chamado diretamente. E, se for chamado diretamente e não tiver controle de acesso, um atacante pode pegar a informação a partir dali. E foi isso que aconteceu. Então, ela está dizendo aqui que não que não é uma vulnerabilidade, foi apenas uma falha de configuração do sistema e não tinha muita coisa que pudessem fazer e coisa e tal. Mas, olha só, é o que eu falo. Tem o CWE 306, que é justamente Missing Authentication for Critical Function, ou seja, falta de autenticação em função crítica. É exatamente o caso. Ele tinha um serviço exposto na web que, se você chamasse diretamente, mesmo não estando autenticado, você conseguiria pegar informações ali. É uma vulnerabilidade de segurança? Sim. A criticidade da coisa, você pode discutir. Eles estão falando aqui também que os dados que dava para pegar, embora fossem dados de companhias, dessas 65 mil companhias, não eram dados muito sensíveis. E eu não vou saber, eles não especificaram que tipo de dado que foi liberado, mas, de qualquer forma, a falha é uma falha séria, sim. E é um desafio grande esse de você garantir que o seu sistema, que todos os serviços do seu sistema estejam autenticados. Façam testes com isso. Verifiquem cada sistema. Uma das coisas que eu fazia quando eu trabalhava com teste de segurança de aplicação é sempre checar todos os entry points, todos os serviços colocados ali no sistema. Por quê? Porque eu sei que é muito comum o desenvolvedor esquecer de configurar ou esquecer de fazer a verificação de autenticação. É algo que é muito natural isso acontecer. Então, é um ponto que geralmente tem falha em sistemas. Vale muito a pena fazer essa checagem no seu sistema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.